Quando tu partiste Que te ias mesmo embora Para não mais voltar Sou eu quem mais te adoro E tenho amor para te dar Oh meu amor Oh meu amor Foi tão triste a partida Volta para mim Volta para mim Quero voltar a chamar-te querida Oh meu amor Oh meu amor Dar-te aí tudo o que não tiveste Volta para mim Volta para mim Repara no mal que me fizeste Mas num dia lindo Em que o sol no céu brilhava Ouço uma voz que me chama Só tive alegria Tu na minha cama Foi o teu regresso Ficámos fazendo amor Contigo tudo esqueço Só de pensar o que sofri de dor Oh meu amor Oh meu amor Foi tão triste a partida Volta para mim Volta para mim Quero voltar a chamar-te querida Oh meu amor Oh meu amor Oh meu amor Dar-te aí tudo o que não tiveste Volta para mim Volta para mim Repara no mal que me fizeste